Estamos na BR-222, quilômetro 119. Esse trecho fica aqui após o bairro Ferros, um local conhecido também como Porte. Esse trecho, esse caminhão carregado de óleo, acabou então perdendo o controle, o motorista perdeu o controle da direção desse trecho, o caminhão bateu aqui nessa ribanceira, como você percebe aqui o estrago, e acabou então ocasionando esse grave acidente. Muito óleo derramado aqui na pista, um acidente muito trágico. Você percebe ali o óleo ainda derramando ali no local onde o caminhão tombou. Segundo informações, é óleo vegetal. A pista está completamente, esse trecho, completamente interditado devido à gravidade do acidente. Segundo informações, o motorista, essa carreta de trem, infelizmente teve óbito ali dentro da cabine, preso em meio às ferragens. Trânsito interditado, incendidos de quem vem de Fortaleza a Itapajé e também de quem vai de Itapajé, região norte, a Fortaleza. Grave acidente aqui na BR-222, onde envolveu essa carreta bitrem carregada de óleo vegetal, segundo informações. O material continua vazando ali do tanque e a pista está completamente danificada por conta desse acidente. Danificada no sentido de comprometida para o tráfego. Esse óleo é muito prevenciado, esse óleo pode ser regadio, por isso, além disso, o veículo está aqui obstruindo por completo a rodovia. BR-222, quilômetro 119. Esse trecho interliga Itapajé ao distrito de Iratinga, São Miguel. A preocupação é que o óleo possa, então, até mesmo atingir aqui a plantação que vem aqui nessas comunidades. Também o risco do veículo, também o risco do material chegar até mesmo ao açude de Iratinga e comprometer o abastecimento da água. BR-222.